Quer AP Central, Batedores, algum informe desse FOX 01? Vai ser Batedores, Daniel. 2 do programa. Ainda 15 minutos. Costa, Costa, Costa? Vai... Mão na cabeça. Na parede, na parede, na parede. Vai 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 Vai! Tem alguma coisa legal aí? Ahn... Sim. Tá te revistando aqui. Perfeita a minha, ó. Tem alguma coisa na mota ali? Tem nossa. É verdade. A mota de quem? É sua? É minha, é minha, é minha. Já tá pegando seu documento aqui no seu post, beleza? Isso é. Tem multa, 20 mil de multa, sem habilitação... Pô, tem essa treta aí da habilitação amazada, né? Vou aguardar aí. Super. Ele estava com dinheiro sujo, metafetamina, sem habilitação, com multa de 20 mil. A mota é do proprietário. Qual é o nome do mesmo? É, faz sentido. Faz sentido. É o nome do Maia? Rogério era hoje. Pode estar aqui. Pode estar... Pode estar... Pode estar... Pode estar... Pode estar... É... É, no caso está sempre seguido aqui. Exatamente, pode levar a base. Sim, eu tenho que fazer lá na base. Ele... Vou estar posicionando aqui atrás. Pode me acompanhar aqui, amigo. Vou levar a moto dele lá pra... Vamos fazer aqui na base de mim.